O site da Jovem Pan destaca, fuselagem ter ficado quase inteira é um indício de que avião estava em baixa velocidade, diz especialista em avião. Confira o que ele disse, ainda é muito cedo para falar sobre causas, com o acidente tendo ocorrido há poucas horas. O que a gente pode falar é sobre os fatos que as imagens mostram, então a gente tem um avião muito próximo do local onde iria pousar, estava bem na frente, alinhado com a pista, então estava em um procedimento já de aproximação para o pouso. A fuselagem não está tão danificada, a ponto de ter causado esse número elevado de vítimas. É algo que só vamos saber após as apurações preliminares, o que causou as mortes, se foi uma desaceleração brusca. É possível observar um dano extenso na parte traseira da aeronave, na cauda, e que os motores também estão bastante danificados, e foram projetados para baixo d'água. Não houve incêndio, o que geralmente significa que não existiam uma quantidade de combustível para causar ignição. Mas não estou dizendo que foi isso, mesmo porque ele caiu numa área de água. Ainda é muito cedo para falar o que poderia ter acontecido. A fuselagem ter ficado quase inteira, é o edício de que o avião estava em baixa velocidade. Quando caiu, afirmou o especialista Lito. Segundo Lito, ainda não é possível afirmar que o piloto estava tentando realizar um pouso forçado. Lito é dono do canal do YouTube Aviões e Músicas. Realmente, você vendo na foto, mostra que o avião praticamente tem poucas avarias. Uma hipótese é que ele bateu na rede elétrica, e os passageiros podem ter morrido eletroputados. E você, qual é a sua análise sobre o caso?